Olá, muito boa noite. É você que acompanha o Cidadania. Nos últimos 10 anos, mais de 600 mil armas de fogo deixaram de circular no Brasil. Esse material, que muitas vezes acabava caindo nas mãos de bandidos, hoje é destruído. Proporcionalmente, o Rio Grande do Sul é hoje o estado que mais recolhe essas armas das ruas, mas também é um dos territórios onde mais se compram armas de fogo. Para falar sobre desarmamento, estamos recebendo o secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Juarez Pinheiro, e a doutora em Sociologia e membro do pesquisador do Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania da URGS, Melissa de Matos Pimenta. E você que está nos assistindo pode participar do programa pelo telefone 3230 1530 ou através do Twitter, arroba Cidadania TV. O que você pensa nos interessa muito, então participe do programa. Primeiro, quero agradecer a presença de vocês. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. A honra é nossa. Professora Melissa, quando a gente fala em desarmamento, as pessoas que defendem o não desarmamento, a venda livre de armas, dizem que a sociedade vai ficar menos segura, onde a insegurança vai se destacar. A senhora concorda com essa ideia ou isso é um mito? A gente pode dizer que isso é um mito fundamentado na sensação de insegurança que boa parte da população compartilha. Como é que é essa sensação de insegurança alimentada? Então, a gente tem uma grande parte, um tempo dedicado à mídia jornalística, ao crime, à notícia policial, o folhetim. Então, isso causa muita impressão. Outra é uma certa descrença nas instituições de segurança pública, no sentido de que, bom, a polícia não vai chegar ou não confia no trabalho de polícia, seja no atendimento da ocorrência, seja no desdobramento, no sentido da resolução dos casos e na sensação de que justiça será feita. Isso também é outro problema, a sensação de que os processos são muito longos, existe uma certa interpretação de impunidade, as penas que são dadas a determinados crimes muito espetaculares não corresponderiam à expectativa punitiva da população. Então, tudo isso gera essa sensação de que, se não for pelas próprias mãos, então, como é que eu vou me defender se eu não posso contar com todos esses mecanismos? O senhor concorda, secretário? Boa noite, Carlos, doutora Melissa, telespectadora de cidadania. A doutora apanhou com muita felicidade, realmente, essa percepção que ocorre. Nós, para contextualizarmos o país que nós vivemos e o que ocorre aqui com a questão da campanha do desarmamento, eu quero, inicialmente, fazer uma saudação da TVE e da cidadania, tratar de assunto tão importante, ou seja, tratar da cultura da paz. Esse é o nosso papel como ministra pública e educativa, não é? Porque nós entendemos que, se um dia foi criada uma cultura de violência, nós podemos alterar isso e criar uma cultura de paz. Falava inicialmente no programa, daqui a Rio Grande do Sul é o estado que mais tem recolhido armas no Brasil. Em números absolutos, só pedimos para São Paulo e, proporcionalmente, a gente está em primeiro lugar. Isso, eu acredito que significa uma releitura da sociedade gaúcha de um lado. Uma releitura, doutora Melissa, principalmente a partir de episódios como do Realengo, do Rio de Janeiro, de casos que ocorrem onde infelicidades familiares ou pelo uso do álcool são cometidos crimes bárbaros e sem qualquer sentido, e também por uma proatividade que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, na maioria dos estados brasileiros, apenas a Polícia Federal recolhe armas. Aqui nós constituímos uma rede com 231 postos, que cobre todo o estado do Rio Grande do Sul, as regiões mais recônditas. Então, por isso, esse mérito, talvez, que nos honra, porque quanto menos armas circulando, a leitura que se tem na literatura, quanto menos armas circulando, menor a possibilidade de que ocorram homicídios. Até porque elas não estarão nem nas mãos erradas e até evita-se acidentes domésticos, principalmente, né? É verdade. E nós vivemos num país que é, infelizmente, em números absolutos, aí há controvérsias, doutora Melissa, mas em números absolutos é considerado o país com o maior número de homicídios no mundo. Não estou falando em termos relativos, estou falando em números absolutos. E em números de homicídios praticados com arma de fogo, com certeza os dados da ONU apontam que nós somos o país que mais pratica o homicídio com arma de fogo. Aproximadamente 72% aqui no Grande Sul dos crimes que são praticados, são homicídios, crimes violentos, são com arma de fogo. Um número bastante alto, né, secretário? Muito alto. Mas, professora Melissa, nesses dez anos, o Estatuto do Desarmamento foi aprovado em 2003, já se passaram dez anos. O que mudou nesse período aqui no Brasil? O que muda, né, é a percepção das pessoas é um pouco flutuante, né? Então, a gente tem alguns momentos de grande tensão social, né, às vezes acontece algo que tem, eu não diria tensão social, de grande comoção, né, e que as pessoas reagem de uma forma muito passional, né, ao acontecimento. Então, a gente está tendo agora o caso, né, daquele rapaz, né, o Vitor Hugo, né, que morreu vítima de latrocínio em São Paulo, né, e está uma grande discussão em torno da redução da maioridade penal, né. Então, a gente tem uma tendência a reagir muito prontamente, né, e passionalmente, né, em relação a esses grandes efeitos. E eu acho que quando deu toda a discussão em torno do Estatuto do Desarmamento, foi um pouco isso, né. As pessoas deram primeiro aquela interpretação passional, né, de sentirem ameaçadas, né, de se ter retirado um direito, né, uma... A liberdade, né, de se defender e tal. Então, eu acho que algumas coisas vêm mudando, né, no sentido de que precisa de um tempo para que as pessoas se conscientizem, né, da importância na mudança de atitudes. Não vou dizer que tem uma adesão, né, assim, unânime, né. A gente tem tido um progresso, né, como o próprio secretário apontou, né, em relação ao Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, né, pessoas que não vão, concordar, vão continuar reagindo em função desses crimes, né, de grande projeção midiática, como foi o caso lá do rapaz, né, pensando se não vale a pena, então, as pessoas, né, voltarem a andar mal, alguma coisa do gênero. Junto com a questão do desarmamento, é interessante também a criação de políticas públicas, não é, secretário? Como as UPPs no Rio de Janeiro, os territórios da paz no Rio Grande do Sul. Essas políticas, essas formas de incentivar um certo policiamento, mas com uma política social, facilita esse desarmamento e as pessoas vão se sentir mais seguras? Mas, sem dúvida, Carlos, no Brasil, a saúde já fez 18 conferências. A segurança pública fez apenas uma conferência nacional. Mas essa única conferência nacional já propiciou um acúmulo significativo de um novo paradigma da segurança pública, que é, de certa forma, o que é utilizado nas UPPs do Rio de Janeiro, e que aqui, com menor grau, com menos recursos, mas também com a mesma base teórica, é utilizado nos territórios da paz. Ou seja, a ideia de que segurança pública não é caso de polícia. Segurança pública é também caso de polícia. Segurança pública significa articular ações tipicamente de polícia com ações transversais de natureza preventiva. Segurança pública é compromisso de todos, é compromisso da União, do ente federado da União, mesmo que o artigo 144 da Constituição seja dúbio, é competência do Estado, é competência dos municípios naquilo que lhe diz respeito ter uma rede social de proteção importante, né, doutora Melissa? Que é a parte da prevenção. E essas experiências, como colocado pelo Carlos, aqui no Cidadania, é de articularmos, portanto, ações da polícia. Sim, uma polícia capaz, uma polícia equipada, que possa responder... E bem preparada, principalmente, para evitar problemas. Mas com também ações de natureza preventiva, ações que possibilitem que aquele jovem que vive em regiões conflagradas, nós temos aqui em Porto Alegre, Restinga, Rubem Berta, Santa Tereza e Lomba do Pinheiro. No caso da Restinga, a Restinga respondia por 13% dos homicídios de Porto Alegre. Hoje a Restinga responde por 6% dos homicídios de Porto Alegre. É o número que nós festejamos. Logicamente, lá foi o melhor resultado. Mas o resultado lá não foi só porque nós aumentamos o número de policiais. Foi porque nós possibilitamos também, com algumas ações, que o jovem pudesse ser disputado com o mercado do crime. Que ele pudesse olhar, de um lado, para a criminalidade que ele paga R$ 100,00 por dia para fazer um trabalho de olheiro, de soldado deles, mas ele sabe que vai viver até os 23 anos. Ou, de outro lado, ele tem um percurso social que ele possa construir a sua vida, ter uma identidade e ser um cidadão. Então, isso é algo que está acontecendo. No Rio de Janeiro, isso está muito claro. Isso através das UPPs. E aqui nós estamos trabalhando nesse sentido, inclusive agora, com uma pactuação significativa, tanto do Estado como do município de Porto Alegre. Secretário, a gente, o nosso primeiro bloco, ele está quase chegando ao fim. Mas antes, eu quero, para a gente falar na questão do desarmamento, quem tem alguma arma de fogo em casa e quer se desfazer dessa arma, contribuir para essa campanha nacional do desarmamento, que já acontece há alguns anos e é sempre bom a gente voltar a falar desse assunto. Como é que faz? Bom, são três passos muito simples. Eu conversava com a doutora Melissa já anteriormente. Tem um site, o site é www.entreguesouarma.gov.br. A gente vai colocar, inclusive, esse nosso site, o nosso vídeo, na tela está aparecendo. E ali, a partir dali, ele pode preencher uma guia que não precisa colocar seu nome, apenas para transportar a arma até o local onde ele vai levá-la. Ele, ao entregar a arma, ele pode exigir que essa arma seja inutilizada e ele vai receber uma senha de quatro números que vai lhe possibilitar, em 24 horas, receber no Banco do Brasil o valor entre R$ 150, R$ 300 e R$ 400. Então, além de desfazer da arma, contribuir para a campanha, a pessoa ainda recebe a indenização. E ela tem a certeza, tem a indenização e a certeza do anonimato. Ela não precisa se identificar, não precisa, ela não vai deixar o nome dela lá. E, além de tudo, ela vai ter a certeza que aquela arma não vai voltar para o crime, a partir do momento, doutora Melissa, que ela pode exigir que seja destruída a arma. Eu acho que esses são os dados novos dessa campanha, cujo nome começou em 2011, é Tire Uma Arma do Futuro do Brasil. Ou seja, há uma retribuição financeira rápida, 24 horas, a pessoa tem a certeza do anonimato e a pessoa também que entrega a arma tem a certeza que aquela arma não vai retornar ao crime a partir do momento que ela pode ser inutilizada na sua frente. Uma dúvida que muitas pessoas têm é que pode ser entregues armas que não são registradas, porque muitas vezes essas armas não registradas, elas não têm conhecimento, não se sabe de onde, da sua proveniência, de onde ela veio. Pode entregar essa arma, não tem problema, a pessoa não vai ser questionada na hora de fazer isso? Não, não há esse problema. A pessoa pode entregar, ela não precisa se identificar, a origem daquela arma pode ser a mais variada possível. A pessoa pode ter comprado ela legalmente, a pessoa pode ter recebido do seu avô, que deixou lá, está lá em cima do armário por muito tempo. Quer dizer, o objetivo da campanha é retirar aquela arma de circulação. Esse é o objetivo, então não é colocado qualquer possibilidade de sanção para incentivar que a população colabore com a campanha. Ok. Secretário Juarez, professora Melissa, peço licença para vocês agora, porque hoje, segunda-feira, a gente fala sobre direitos do consumidor, aqui no Cidadania, e a Mariana Baird, nossa colega, já está aqui. Boa noite, Mariana. Quais os assuntos de hoje? Muito boa noite, Carlos e convidados. Boa noite, você de casa. O assunto de hoje é educação para o consumo. O PROCON, aqui do Rio Grande do Sul, está trazendo o projeto Excolegal Educação para o Consumo. Este projeto vai qualificar diversos professores da rede estadual e também da rede pública das escolas de todo o Rio Grande do Sul. Serão professores do ensino médio e também do ensino fundamental, que vão ser capacitados para trabalhar questões do consumo responsável junto com seus alunos nas escolas de todo o Rio Grande do Sul. Eu conversei com o diretor do PROCON, aqui do Estado, o diretor do PROCON, que trouxe diversas informações e salientou, o Cristiano Aquino, salientou a importância desse consumo responsável ser salientado desde cedo com as crianças, com os jovens nas escolas. E segundo o Cristiano Aquino, muitas vezes as famílias acabam consumindo mais por levar em alguns momentos as crianças ao supermercado, às lojas. Muitas vezes as crianças acabam incentivando o consumo dentro das famílias e é importante, isso é comprovado inclusive em pesquisas. Então é importante que desde cedo esses jovens recebam noções de como direcionar o consumo de uma forma sustentável, de uma forma responsável, às vezes substituir marcas, fazer pequenas economias que podem ajudar a equilibrar o orçamento doméstico. Então é muito importante que esses jovens que recebem tanto apelo publicitário desde cedo, sejam desde cedo formados nas escolas para ter um consumo e um gasto mais consciente. E esse projeto, o Escolegal, ele vai formar professores de diversas áreas do conhecimento, professores de português, química, física, de todas as disciplinas, podem realizar essa formação e depois vão trabalhar com os alunos em sala de aula, questões de consumo responsável, questões de como economizar na prática, no dia a dia, com pequenas medidas, melhorar o seu dia a dia, seus gastos, o seu equilíbrio doméstico. Portanto, esse projeto vai ser desenvolvido em todo o estado, vai qualificar cerca de mil professores, iniciou hoje em Novo Hamburgo e agora a partir de maio vai ser direcionado para outras cidades, aqui do estado, Bagé, Cachoeira do Sul, enfim, diversas cidades vão, Santa Maria também vão receber esse projeto. Portanto, você pode, se interessou pelo projeto, pode se inscrever, o curso é gratuito, é um curso de formação com um dia, os professores vão receber uma cartilha, com o guia de defesa dos direitos do consumidor e também um manual para educadores para trabalhar essa questão em sala de aula. Então, você pode se inscrever pelo e-mail que está aparecendo no nosso vídeo, que é o procon.idce.org.br, ali você faz as inscrições gratuitamente e pode participar do projeto, um projeto muito interessante. Carlos, por hoje, eu deixo essa dica para os nossos espectadores. Ok, Mariana, muito obrigado. Muito obrigado, até amanhã. A gente faz agora um breve intervalo e já voltamos. O desarmamento que está sendo colocado em prática no Brasil nos últimos 10 anos é eficaz. Para falar sobre esse assunto, sobre esse projeto, estamos recebendo no Cidadania de hoje o secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Juarez Pinheiro, e também aqui com a gente é doutor em Sociologia e membro pesquisador do Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Melissa de Matos Pimenta. Lembrando que você que está nos assistindo pode participar do programa pelo telefone 3230 1530. O que você pensa nos interessa, então, mande sua dúvida, sua sugestão, participe com a gente. Agora a gente falando um pouco mais nessa questão das crianças, como a Mariana trouxe a informação sobre educação, educação econômica. O projeto da questão de tirar as armas, desarmar o país para evitar possíveis problemas, trabalhar com as crianças é fundamental, né, secretário? Principalmente nessa questão das armas de brinquedo, que acaba criando uma certa consciência nas crianças de que isso é normal. Acho que as duas coisas, esse trabalho que é realizado agora no caso da URGS, de elaboração teórica, eu acho fundamental para que se possa forjar essa questão conceitual de uma forma mais aperfeiçoada e com a criança. Nós fizemos e vamos realizar agora, proximamente, coleta de armas de brinquedo, para que a criança possa já raciocinar que ela não deva pedir para o seu pai e sua mãe, como presidente, uma arma, para que ela comece a elaborar no seu conceito, já ainda muito jovem, de que violência não leva a nada e que se possa também demonstrar para a sociedade, para o seu pai e para a sua mãe, de que possuir uma arma não gera segurança. Hoje, nós podemos ter um estudo do FBI que aponta um dado impressionante. Diz o seguinte, que para cada êxito que alguém que porta uma arma possua, quando é pego de inopino por outra pessoa armada, sem estar preparado para reagir, há um êxito para 185 não êxitos. Ou seja, para cada êxito que eu que possuo uma arma e que vou ser vítima de um assalto ou de qualquer outro crime, tem 185 não êxitos. 75 chances de dar errado. Dar errado. Esse é um número avassalador, que mostra que possuir uma arma não dá segurança. Então, quando a criança, de forma lúdica, compreende isso, já é depois um adolescente, uma pessoa adulta que não vai compreender que a arma traz segurança. Então, é muito positivo o trabalho nas escolas, deve ser incentivado. E até porque a gente verifica, nos países onde é proibida a venda de arma, como, por exemplo, a Inglaterra e o Japão, os índices são os mais baixos possíveis. Eu ia falar isso do Japão, a maior parte dos crimes de lesão corporal, eventualmente homicídios, são sempre com armas brancas, porque a população não tem acesso, excetuando a máfia e tal. Mas uma coisa que o secretário está falando que é muito importante, essa conscientização, eu acho que ela vem de todos, porque nós somos uma sociedade culturalmente muito exposta à visualização do uso de arma de fogo de uma forma espetacular. A estética da morte, né, doutor? É, e é uma palhaçada, porque a gente vai ver o que são os filmes, né. Os filmes de Hollywood, é tudo ilusão, né. Ninguém consegue acertar, que nem essa certa, né, e fugir muito menos de um tiroteio, né, como se os carros, né, qualquer carro que fosse blindado à prova, né. Então, a chance, a mortalidade, na verdade, o problema é isso. A letalidade da arma de fogo é muito grande, muito maior do que a gente imagina, né. Professor, nos Estados Unidos, eles estão tentando implementar uma política melhor nessa questão de controle de armas, onde a gente vê vários casos onde estudantes, onde pessoas entram em escolas, universidades, e acabam matando inúmeras outras pessoas, né. Lá nos Estados Unidos, existe um certo lobby contra os congressistas para que essas leis não sejam aprovadas. No Brasil, existe algo semelhante? Os nossos parlamentares também são pressionados para não colocarem esse tipo de lei em vigor? Não da mesma forma, porque o interesse que existe nos Estados Unidos é de um mercado constituído, né. Tem uma indústria, né, que vende vários tipos de armas, né, várias marcas, e que se vê ameaçada enquanto indústria produtora, né, que tem seus clubes, seus afiliados e tal. Então, é uma questão diferente. É mais uma interpretação, que a gente considera bastante equivocada, né, de quem deve portar armas e de quem não deve. Então, o equívoco está na ideia de que, ao desarmar o cidadão, se estaria favorecendo ou fortalecendo o bandido, entre aspas, né. O que não é o caso, porque quanto menos armas circulando, né, menos armas a criminalidade vai ter acesso. Porque o problema que nós temos hoje é uma circulação imensa de armas, né. Nós temos um problema de contrabando de armas que chegam no Brasil. Então, o aumento também, o incremento da mortalidade, né, por arma de fogo tem a ver com a facilidade que é. E eu participei de pesquisas em que eu tive a oportunidade de conversar com jovens que sabem exatamente onde se pode alugar uma arma. Então, quer dizer, e aluga-se por um valor, assim, irrisório, né. O único cuidado que você tem que ter é não ser pego em flagrante com uma arma que está circulando, né, e que tem N crimes, né, associados àquela... Doutora Melissa, e a senhora sabe que, acrescido o que a senhora fala, com muita propriedade, 30% das armas, aproximadamente, que são adquiridas de forma legal, restam por ficarem em mãos de criminosos. Além de tudo que a doutora Melissa colocou, ainda isso, 30% das armas adquiridas legalmente acabam em mãos de criminosos. Esse número bastante alto, né, que acaba gerando vários problemas que a gente tem na questão dos crimes, né, secretário? É verdade. Então, por isso que nós entendemos, e nós estamos devotados a essa campanha que o Ministério da Justiça relançou, né, ele relançou em 2011. Nós fomos o segundo estado, o primeiro foi São Paulo, o segundo estado a aderir à campanha foi o Rio Grande do Sul, e estamos orgulhosos, muito orgulhosos, pelo símbolo que isso traz de cultura da paz, o fato de nosso estado estar... um estado que é considerado um estado que gosta de... tem uma cultura de possuir arma, e o nosso estado, exatamente ele, ser o estado que lidera desde maio de 2011, em primeiro lugar, proporcionalmente... Números de habitantes, né? Números de habitantes, mas em números absolutos, inclusive em segundo lugar, em logo depois de São Paulo. E o interessante nesses dados, secretário e professor, é que o número bastante significativo de armas já foram entregues. Nesses dez anos de projeto, nove anos de projeto, já foram 600, mais de 600 mil armas retiradas das ruas, retiradas de possíveis bandidos, traficantes, né, e que muitas vezes acabam cerceando a liberdade e a segurança das pessoas que foram tiradas de circulação, né? Carlos, e um dado impressionante, eu não... eu vou pegar rapidamente aqui um papel, mas mostra... É rapidinho que a gente está encerrando, secretário. Tá, então nem vou pegar. Mas, assim, alguns confrontos internacionais que duram décadas e que morre muita gente, e a gente fica impressionado com esse número, né? São revoluções intestinas, são guerras realmente, né? Seja no Oriente Médio, seja na África, e o nosso número de homicídios com arma de fogo supera muito o que acontece nesses países. É que nós não estamos num conflito deflagrado, né? Então as pessoas têm a impressão de que não, que é uma criminalidade cotidiana, né? Secretário Juarez, professora Melissa, desculpa, a gente acaba encerrando o nosso programa tempo curto, né? Para uma discussão tão ampla. Mas foi muito boa. Então é interessante de se fazer para conscientizar muito mais a nossa população. Lembrando que no Facebook do Cidadania, facebook.com.br, a Cidadania TV, a gente vai colocar informações no link onde você que está em casa pode acessar todos os pontos de todas as cidades do Rio Grande do Sul, onde pode entregar a sua arma para colaborar para a campanha do desarmamento também, secretário.